Que privilégio, a gente está tendo cada encontro como igreja, seja nos grupos pequenos, seja aqui na igreja, nesse prédio, como igreja, como a gente tem sido privilegiado, graças a Deus, pelo que Ele tem feito na nossa vida, no nosso meio, graças a Deus, louvado seja Deus. Quero saudar todos, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bom a gente estar aqui de novo, juntos, especificamente cultuando a Deus, e de manhã à noite, muito gostoso, bem-vindo aos visitantes, que vocês se sintam bem no nosso meio. Estamos no meio de uma série, nós, domingo passado, tivemos um break para a ceia, e tivemos um tempo bem gostoso aqui em comunhão, mas nós estamos já no nosso quarto encontro, na nossa quarta apresentação com a série que vocês estão vendo aí na tela, Esperança em Tempos de Crise. O Átila começou, abriu essa série, a primeira, o primeiro encontro. A segunda foi o Luiz, que esteve aqui falando sobre a esperança no Vale da Morte, falou sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, perdão, dos vivos. Foi muito interessante aqui desenvolver esses dois pontos. A terceira, o terceiro encontro foi o Renato que fez, falando sobre a esperança em tempos de escassez, falando sobre a provisão do Senhor, o Senhor é a nossa alegria, e a porção inesgotável de sabedoria, discernimento, foi muito gostoso. Bem, hoje nós vamos para o nosso quarto encontro, e nós vamos falar da esperança, mas no aspecto que, por que eu posso ter esperança quando o pecado me escraviza? Esperança quando o pecado me escraviza. Talvez você esteja olhando para esse título, esteja se perguntando, do que isso se trata de fato? Será que estamos falando de um vício específico? Aquele, alguém que esteja escravizado por um vício de cigarro, bebida, pornografia, ou poderia ser aqueles vícios um pouco mais, sabe, aqueles mais sutis, que a gente consegue encobrir um pouco? Aquela irritação que o marido tem com a esposa, a esposa com o marido, constante. Aquela briga constante com o irmão e a irmã, aquela insubmissão, aquele mau humor do patrão com o empregado, o empregado com o patrão, enfim. Murmuração, ira, inveja, insegurança, aquele medo que nos domina. Mas afinal, que tipo de crise estamos falando para que possamos trazer a esperança quando o pecado me escraviza? Olhando para um público, heterogêneo como o nosso aqui, eu posso pensar em quatro tipos de crise, quatro grupos de pessoas que passam por diferentes crises do pecado escravizando. Talvez você possa reconhecer um grupo que declara o seguinte, eu não peco. Há um grupo de pessoas que acredita que não peca. Essas pessoas não reconhecem o pecado em suas vidas. Elas são insensíveis ao que acontece dentro do coração delas. Um segundo grupo de pessoas é o grupo que declara o seguinte, eu não peco mais, ou eu peco menos. Esse grupo tem a sua semelhança com o anterior, pois é insensível ao pecado, o que acontece com elas. O pecado está lá, mas elas não vêm. Mas com a diferença que esse pecado é encoberto por uma falsa santidade. Acham que alcançaram um grau elevado de santidade e que estão cada vez pecando menos. Será que isso, de fato, é santificação? Há um terceiro grupo também que declara, Ah, eu peco mesmo. Eu não vou conseguir parar de pecar mesmo, então eu peco de vez. E afinal de contas, Jesus me perdoa. Há um quarto grupo de pessoas que declara, não há salvação para mim, não há jeito para a minha vida. Esse grupo, esse sintoma, esse sintoma, ele se expressa com culpa, remorso, peso, frustração, isolamento, são sintomas que acompanham esse grupo de pessoas. Mas afinal, qual o grupo de pessoas que você acredita que mais precisa de esperança? Na sua opinião, qual é o grupo de pessoas que está mais escravizados pelo pecado? Quero ver isso com você na palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7. Romanos 7. Você pode abrir a sua Bíblia aí, eu vou abrir a minha aqui. Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 14 a 24. Romanos 7, versículos 14 ao 24. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar na tela. Romanos 7, 14 e 24. Vamos lá? Vamos juntos? Porque bem sei, Paulo declarando, sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto, concordo com a lei que ela é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, nos meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bem, a princípio, é importante que a gente possa responder algumas perguntas rápidas. Olhando pra palavra de Deus, nos certificamos que nenhum desses grupos, daqueles quatro grupos que nós olhamos, de fato, entenderam o Evangelho. Todos eles, com exceção, sem exceção, perdão, necessitam de esperança, de cura, pois estão escravizados pelo pecado. Vamos responder algumas perguntas, então. O que é o pecado? Quem peca? Quais são os efeitos do pecado? Bem, pecado você sabe, é transgressão, é desobediência, é errar o alvo. Tem uma definição aqui que eu trouxe. Pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva com a lei de Deus. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento ou disposição interior. Bem, uma definição mais fácil. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu sinto ou faço, que vai contra o caráter santo de Deus. tudo aquilo que eu penso, falo, sinto ou faço, que vai contra o caráter santo de Deus. Quem peca? Bom, se há uma universalidade no Evangelho, esse é o ponto. Porque a Palavra de Deus declara, afirma que todos pecaram. Lembra de Romanos 3,23? Todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, estão incluídos neste pacote. Quais são os efeitos do pecado na nossa vida? Bom, primeiramente, o pecado me separa de Deus. Fazendo o link com a pregação do Luiz, falando sobre a morte, morte, na Bíblia, é separação. O pecado não só nos distancia de Deus, mas como também nos separa das outras pessoas e de nós mesmos. O pecado nos cega, faz com que a gente não interprete aquilo que está à nossa volta, faz com que a gente olhe das coisas todas distorcidas. O pecado nos torna cegos, nos impedindo de enxergar a verdade. Agora sim, por que eu posso ter esperança quando o pecado me escraviza? Bem, Paulo, ele dá dois certificados, dois certificados de garantia na Palavra de Deus, nos garantindo que nós podemos ter esperança quando o pecado nos escraviza. O que é um certificado de garantia? É um atestado, é um documento que garante, esclarece a qualidade do produto. Eu estou lembrando um pouco da... lembro um pouco, eu vivo um pouco a questão da minha mãe, por exemplo, como aposentada. Então, ela todo ano, como todo aposentado, você para receber a sua aposentadoria, continuar recebendo a sua aposentadoria, você tem que declarar, isso a gente faz com ela, vai ter que declarar que você está vivo, que você ainda está ali, vivo, apresentar um documento pessoalmente e comprovar que você tem o direito de receber aquela aposentadoria, continuar. É um direito da pessoa, concorda? Mas se ela não apresentar esse documento, ela não recebe o que é de direito. a palavra de Deus, ela nos garante, nos dá o certificado para que nós possamos ter a esperança contra o pecado. Quais são esses certificados? O primeiro, Paulo nos fala, nos mostra o certificado que nós estamos mortos para o pecado. E o segundo certificado, o segundo documento, a palavra nos indica, nos mostra que nós estamos mortos para a lei. A palavra de Deus nos fala que nós fomos, já estamos mortos para o pecado, nós fomos sepultados. E o modo ali que a palavra, a língua original está falando é o modo do indicativo, é um fato, uma certeza. A preposição ali está falando que nós estamos para dentro da morte, no sentido de enterrados, mortos, necros. há uma história e é uma história fictícia de um homem, um homem que estava alcoolizado, bem alcoolizado e ele entrou no cemitério. Entrando pelo cemitério, ele ouviu uma voz de uma pessoa que, por um motivo de outro, ela foi enterrada ali numa sepultura e estava tentando desesperadamente sair daquela sepultura, se livrando daquela terra, tirando o braço para fora, um pouco com o pescoço e pedindo socorro, 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 eu estou vivo, não estou morto não. E aquela pessoa que estava entrando, caminhando no cemitério alcoolizada, olhou para aquela pessoa ali enterrada, que estava tentando sair e falou assim, você está morto sim, você está apenas mal enterrado. Essa é a situação de muitos de nós, porque a palavra de Deus nos garante que nós, que já morremos, nós já fomos sepultados com Cristo, nós estamos mortos para o pecado. Mas muitas vezes, nós estamos vivendo de uma forma contrária a isso. O que isso implica para a minha vida? Que você já morreu com Cristo, você já está morto para o pecado, nós já obtemos o certificado ou atestado de garantia que já nós estamos mortos para o pecado quando morremos com Cristo. e todas as vezes que o pecado, murmuração, autocomiseração, reclamação, sentimento de inveja, ciúmes, intrigas, vier sobre mim querendo me dominar, eu devo apresentar o meu certificado de garantia da palavra, me apropriando dessa verdade, falando, olha, pecado, eu já estou morto para você, já estou morto para você, pecado, mas preste atenção, a palavra de Deus nos está dizendo que o crente está imune ao pecado, que o pecado já não atinge, não é isso, a palavra de Deus está nos dizendo que sim, que o pecado não mais vai reinar na minha vida, não vai mais ter o domínio que ele tinha antes, olha o que Paulo fala na palavra de Deus, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, só há um meio para que possamos andar em novidade de vida, precisamos antes do que? Morrer, há essa condição para se viver a vida de Cristo em nós, precisamos ser sepultados com ele, isso quer dizer o que? Quer dizer que o nosso velho homem já foi crucificado com ele na cruz, há uma figura de linguagem que Paulo usa, e eu quero ler para vocês Romanos 6,16 falando sobre a situação do cristão, e ele usa uma imagem, uma figura de linguagem que é muito peculiar, muito comum era ali para os romanos, olha o que ele fala ali no versículo 16 do capítulo 6, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, essa cena era uma cena muito comum ali em Roma, você que assistiu o filme Gladiador por exemplo, pode ter um pouco da impressão um pouco e a leitura do que acontecia naquela época, as pessoas ali, aqueles homens eram oferecidos, homens e mulheres eram expostos para que de alguma forma alguém pudesse comprá-los como escravos, o que acontece aí? A pessoa quando era comprada como escravo, a única forma de quebrar aquele contrato, de quebrar aquela obrigação, era quando o escravo morresse, antes do escravo ter a morte dele, morresse, ele era obrigado, eles tinham um vínculo, ele tinha que prestar conta e servir aquele dono, aliás, a origem da nossa palavra senhor, sinhar, e dona, e dona, é dessa época, então, Paulo está fazendo uma analogia com o mercado de escravos, uma prática comum nos antigos dos tempos do novo testamento, o escravo estava sob a obrigação moral de servir o seu mestre, uma vez morto, o dono não tinha mais autoridade ou poder algum sobre a alma dele, desse mesmo modo, acontece com o crente em Cristo, o seu velho dono, o pecado, não tem mais direito sobre a sua vida ou vantagens, uma vez que ele já morreu com Cristo, se encararmos o pecado como um reino, ou uma esfera, um domínio, então teremos que afirmar que o crente não mais vive nesse domínio, nesse reino do pecado, quem já trabalhou com restaurante, por exemplo, você que já teve um pouco mais de percepção ou curiosidade, você pode notar que, por exemplo, as pessoas que servem as mesas, os garçons, eles não servem o restaurante como um todo, eles são divididos em que? A gente chama divididos em praças, em setores, já percebeu isso? Então, cada pessoa que serve, eu estou usando a palavra servir as mesas para você fazer a comparação com o escravo, as pessoas que servem as mesas, eles têm uma certa praça, um certo setor definido que eles precisam servir, aquele que serve uma praça definida, não tem obrigação de servir a outra praça, então, é dividido por setores, a nossa relação com o pecado é a mesma, Paulo está falando o seguinte, vocês não tem mais obrigação de servir ao pecado, mesmo que ele chame vocês, mesmo que ele interrogue vocês, vocês vão ter mais obrigação de serví-lo, essa semana, por exemplo, estava falando com um rapaz, e esse rapaz falando, puxa, mas, eu isso, eu aquilo, mas as pessoas, porque eu, de repente eu escrevi pra ele no zap, assim, fulano, rapaz, você precisa morrer, e ele ficou assim, fez uma carinha, aquelas carinhas do zap, uma carinha pra mim de surpresa, puxa, ninguém falou isso pra mim antes, e eu falei assim, sim, se você quiser servir a Cristo de fato, ser livre, você precisa morrer pra você mesmo, enquanto você não fizer isso, você sempre vai ficar falando do seu eu, 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 e é isso que nós precisamos fazer, morrer pra nós mesmos, não mais obedecer ao pecado, porque nós estamos mortos para o pecado, Paulo então fala de um segundo certificado, um segundo documento que a palavra de Deus nos garante, porque eu posso ter esperança quando o pecado me escraviza, Paulo apresenta o segundo certificado de garantia, o documento que nos traz esperança quando o pecado me escraviza, é que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos mortos para a lei, veja o que Paulo escreve, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, mortos para a lei, aquele que morreu com Cristo não está mais debaixo da lei, a lei teve o seu papel no antigo testamento, ao apontar o pecado, a intenção, a tendência pecaminosa que havia no homem, você lembra, por exemplo, quando, eu lembro a Gabriela quando era pequena e a preocupação dos pais, por exemplo, é quando a criança está em casa e ela começa a olhar e a curiosidade, olhar em tudo, ela quer descobrir tudo e a primeira coisa que a gente fala para a criança é o seguinte, filho, por favor, cuidado, não ponha o dedo na tomada, porque se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar choque, vai fazer mal para você, vai fazer dodói. Até eu lembro que em casa a gente comprou umas proteções de plástico que você encaixa na tomada para não acontecer isso. Quando você fala para a criança, filho, não ponha o dedo na tomada, senão você vai se machucar, você vai tomar um choque, o que ela faz, a primeira coisa que ela faz quando você vira as costas. A lei, ela tem essa mesma ação, ela fala do mal que existe dentro de mim, então, ela me incita, ela me motiva ao que está dentro de mim, a lei é boa, mas ela motiva aquilo que está mal dentro de mim, ela incita, ela atiça, ela nos chama atenção para aquilo que não podemos fazer. A lei também, no Antigo Testamento, ela regia, ela dava diretriz do meu relacionamento com Deus, ou melhor, do relacionamento das pessoas ali do Antigo Testamento com Deus, para que ela fosse aprovada ou não por Deus. Paulo afirma que a lei, apesar dela ser boa, ela é incapaz de livrá-lo do domínio do pecado, não capacita para ter esperança. E aí, o pecado, tomando proveito dessa situação, ela requer de mim que ela, que eu obedeça. Eu quero deixar claro para vocês que a lei, Paulo fala o quê? Que o mandamento é santo, justo e bom. Santo, justo e bom. A lei é boa, mas a lei teve o seu papel, é o seu papel de só apresentar aquilo que existe de mal em mim. mas ela não tem o papel de me capacitar para vencer o pecado. O pecado, se aproveitando então dessa situação, avança para ganhar território, começa a tomar confiança em direção à vida do crente como um todo. Eu lembro de uma apresentação que a gente teve aqui no EBF há uns anos atrás e nós trouxemos uma arte marcial, um instrutor com a equipe dele e tal, e ele mostrou para as crianças, por exemplo, como é que era essa arte marcial? E uma coisa que me chamou a atenção foi que ele fazendo uma apresentação de um golpe, ele com um rapaz junto com ele, ele mostrou um golpe que ele estava dando e cada golpe tem uma defesa. E o que me chamou a atenção foi assim, olha, eu nunca posso permitir para o meu adversário que ele dê um golpe e comece a tomar confiança em direção a mim. não é isso, não é isso, Márcio? Você faz o seguinte, ele mostrou, toda vez que você recebe um golpe, você tem uma defesa específica para aquele golpe, mas não é só isso, além da defesa, você precisa contra-atacar o seu inimigo para que o seu adversário não tome confiança sobre você. Paulo está falando isso, a lei ela é limitada e ela direciona aponta o pecado em mim, só que como ela não é capaz de me dar esperança para me livrar do pecado, o pecado então ele começa a tomar confiança em relação a minha vida e começa a me atacar. Isso então começa a tomar um peso maior do que eu posso suportar, travando uma guerra que eu não posso vencer. Veja o que Paulo expressa no capítulo 7, pois aquilo que eu não estou querendo, aquilo que eu não estou desejando, isto eu estou exercitando, estou praticando, estou me ocupando, exercendo, mas aquilo que eu estou odiando, detestando, perseguindo com ódio, isso eu estou fazendo, estou produzindo. O texto ali na língua original é forrado, é repleto de ações contínuas. Miserável, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se eu corro para um lado, eu vejo que o princípio é bom, eu vejo, olha, o princípio da palavra, ela é boa, é isso que eu devo fazer, mas eu não consigo aplicá-lo. Se eu corro para outro lado, eu me deparo com um pecado, querendo tomar e dominar a minha vida. O que fazer? há um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que ele precisava muito de um carro, ele andava muito por vários lugares, ele precisava de um carro, mas ele não tinha como comprá-lo. Então, uma pessoa, então, resolveu dar um carro para aquela pessoa, mas ele também não tinha dinheiro, combustível, para poder pôr no carro. a pessoa encheu o tanque do carro para ele e ele ficou muito feliz com aquilo, puxa, agora eu tenho um carro, eu posso ir para lá e para cá com esse meu carro, vai ser muito bom. Só que, passado um tempo, as pessoas encontraram com ele na rua e ele empurrando o carro, empurrando o carro, aquela força, fazendo aquela força ali de fora do carro, empurrando, e as pessoas pararam e falaram, o que está acontecendo? Não, é que eu ganhei esse carro maravilhoso, muito bonito, é novo e tal. Sim, mas você está empurrando, ele tem combustível? Não, está com o tanque cheio de combustível, e por que você está empurrando assim? Ah, porque eu pensei que funcionava assim, eu andava com ele assim, estou andando com ele assim. O cristão que não entendeu que não é pelas suas próprias forças que ele vai vencer o pecado, está fazendo da mesma forma, não entendeu ainda que é o Espírito Santo que vai agir na vida dele para que ele possa sair do domínio do pecado, e não pelas suas próprias forças. O que Paulo declara então? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note bem as palavras de Paulo, após lembrar dois certificados, que nós estamos mortos para o pecado, e que nós estamos mortos para a lei, ele chama Jesus de nosso Senhor. Você lembra como Paulo começa a carta de Romanos? Paulo, servo de Jesus, chamado para o apostolado, ele não, ele chama Jesus, ele chama Jesus de Senhor e se coloca como servo, já falando, olha, eu não estou mais no domínio do pecado, eu não estou mais no domínio dependendo da lei, eu tenho um outro Senhorio, eu tenho agora Jesus que pode me capacitar contra o pecado, ele está lembrando que agora nós estamos debaixo de um outro Senhorio, de um outro domínio, aquele antigo Senhorio que nos escravizava, que colocava sobre nós um peso, um jugo maior que nós podíamos suportar, não tem mais domínio, direito, não tem mais direito sobre nós, porque o Senhor é outro, o Senhor da nossa vida agora é Jesus. O primeiro efeito então que você vê aí no texto, e a língua original ali é bem clara na ênfase, nenhuma, nada, não há nenhuma condenação sobre nós, não há nenhuma culpa, eu estou morto, eu tenho outro Senhorio, não preciso mais me atentar para as minhas exigências, para os meus caprichos, para a minha vontade e prioridade. E ele declara ainda, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. O segundo efeito então, é que agora quem rege, quem age na minha vida, é o espírito que é vida. Eu estou morto para a lei, não é mais a minha própria força, não é pelo meu próprio sacrifício, não é cumprindo regras, fórmulas, rituais. Agora, eu tenho a capacitação que vem de Jesus. Deus. Agora, eu quero lembrar para você, o evangelho, ele é muito coerente. Deus, no seu planejamento, na sua soberania, ele não me ia tirar de um senhorio, que não era capaz de me capacitar contra o pecado, se eu não tivesse a força, o poder, a capacitação necessária, para que eu pudesse ter esperança contra o pecado. agora, a prova mais cabal, a maior prova, que Jesus é capaz de me livrar do pecado, é que ele ressuscitou. Deus, pelo poder da ressurreição de Jesus, ele me prova, a mim e a você, que ele é capaz de nos livrar da escravidão, do pecado. Quero ler para você dois textos, um é em Romanos 8, 26, que ele fala o seguinte, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre maneira, congemidos e desprimíveis. Jesus morreu e ressuscitou, ele nos entregou o seu Santo Espírito, o Espírito dele age em nós, intercede por nós. quer ver uma outra coisa? Versículo 32, o mesmo capítulo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, nós temos a Jesus, e o outro versículo fala que ele intercede por nós, na presença do Pai. Meu amado, nós temos todo o reino de Deus que nos capacita para que nós possamos vencer sobre o pecado, ter esperança sobre o pecado que está, que pode vir sobre a nossa vida e reinar na nossa vida. Mas eu quero dar duas, duas indicações para você práticas, por exemplo, quais são os hábitos que você costuma ter? Costumes, relacionamentos, os hábitos e costumes que você costuma ter agregam para que você possa estar mais perto de Cristo, você possa ter hábitos saudáveis que possam capacitar você e você está afirmando que a palavra fala que você está morto para o pecado e morto para a lei? Segundo hábito, ou segunda indicação, você tem bebido, se alimentado da palavra, de forma que essa palavra, ela possa ser como um antídoto, dia após dia na sua vida, para que o pecado quando vem sobre a sua vida, como um veneno, você possa tomar desse antídoto, e a palavra possa lembrar de você, as verdades que você pode ter na palavra de Deus, lembra de Romanos 12, Romanos 12, 2, renovação da vossa mente, é isso que Paulo está querendo nos falar, toda vez que eu bebo da palavra, me alimento da palavra, eu tenho um antídoto que está em que habita em você, quero que você guarde isso com você então, a esperança contra o pecado está na força do espírito que me liberta de toda e qualquer escravidão, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que a gente tem tido, a Deus, de sermos lembrados, confrontados com a tua palavra, dia após dia, Deus, e nos lembrando que nós somos teus agora, nós morremos ali na cruz e nós ressuscitamos também com o Senhor, Deus, para uma nova vida, obrigado Deus que a tua palavra nos garante que nós estamos mortos para o pecado, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, obrigado que nós podemos ter essa esperança contra o pecado, essa esperança concreta, real, Senhor, obrigado que nós podemos nos certificar pela tua palavra, que nós não precisamos mais pela nossa própria força, não é mais pela nossa própria lei, nosso esforço próprio, que nós vamos sermos libertos, ó Deus, mas pelo teu domínio, pela tua ação, pela tua motivação, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada um aqui, Senhor, que por ventura, Senhor, esteja passando por um problema, uma situação, em que se olhe e fale, não tem mais solução para mim, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Deus, nós declaramos que a tua palavra diz, nós não nos envergonhamos do Evangelho, pois é o poder de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus, ó Deus, guarda cada um, cada família, cada relacionamento, para que nós possamos cada vez mais estarmos apropriando disso, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.